Olá, olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal do Bike é Legal. Hoje nós vamos tentar responder uma das perguntas que mais nos fazem aqui através das redes sociais. Renata, qual bicicleta que eu compro? Qual o melhor custo-benefício? E o resto da pergunta fica no ar. Por que eu falo isso? Não tem como informar qual o melhor bicicleta que uma pessoa tem que comprar sem a gente realizar um longo questionário. Por exemplo, qual o uso que você vai dar? Qual o tipo de terreno que você vai encarar? Como que é o seu biotipo? Como é que é a sua relação com a bicicleta? E por último, quem é você? Portanto, é impossível a gente responder esse tipo de pergunta apenas em uma resposta de rede social ou uma resposta de e-mail. Porque a grande pergunta é, para andar na cidade, qual a melhor bicicleta? Será que eu compro uma dessa daqui, estilo mountain bike? Que são as primeiras que são oferecidas nas bicicletarias de todo o Brasil? Ou é melhor eu comprar esta outra daqui? Que é uma bicicleta híbrida, pneu fino, sem suspensão, excelente para o asfalto. Não existe uma resposta única. Porque tudo isso depende daquilo que eu já elenquei lá no começo dessa matéria. Tudo isso depende de quem é você. Qual o uso, qual o seu perfil, o que você pretende de uma bicicleta. Bom, eu vou começar a responder por que eu, Renata, prefiro para o centro urbano esta bicicleta daqui. Primeiro, porque ela é esportiva e feita para o uso urbano. Ou seja, pneu fino, liso. Eu consigo, nessa bicicleta, colocar pneus mais gordos e até cravados. Mas como o meu desejo é o uso urbano, o que eu quero mesmo é um pneu que renda. É um pneu que faça com que a minha energia vá mais longe. Então, esta é a bicicleta perfeita para mim, para o solo urbano. O que mais que faz dessa bicicleta a minha primeira escolha para a cidade? Olha só, garfo da frente rígido, mais leve, sem problema, muito mais precisão. É mais duro? Eu realmente tenho que tomar cuidado com os buracos, com as guias da cidade? Sim, tenho. Mas essa é uma bicicleta mais adequada para uma cidade que é bem asfaltada, que tem guia rebaixada. Não é o caso de São Paulo. Mas mesmo assim, eu ainda prefiro esse tipo de bicicleta para o uso urbano. Então, esse tipo de bicicleta é mais simples. Não tem traquitana de suspensão de má qualidade. Eu economizo para colocar um freio de boa qualidade hidráulico que funciona. Outra, veja só o formato do quadro. Ele é esportivo, com o tubo superior ligeiramente caído. E aqui, no caso dessa bicicleta, que é uma Born & Cox, feita à mão para o meu biotipo, ela é perfeita para a gente azucrinar e fazer aquilo que o nome dessa bike se propõe, que é City Cross. Então, se você me pergunta qual a bicicleta que você vai usar para o meio urbano, eu sempre vou tender a te responder, fuja das mountain bikes de entrada e venha para uma bicicleta que tenha pneu fino, que não tenha suspensão, que tenha um bom freio, que seja uma bicicleta dissimulada, que pareça bastante simples, mas que tenha qualidade. E você pode ainda ir até mais além, que é o caso dessa bicicleta, que é em vez de Quick Release, que é aquela alavanca que você tira facilmente a roda, você ter porcas. Qual é a vantagem de você ter porca na roda da bicicleta? É mais difícil de vir algum gatuno e te roubar a roda da bicicleta quando você estaciona num poste, por exemplo. Então, essa bicicleta daqui, se eu vou parar em algum lugar fora, que eu não gosto, eu coloco a tranca na roda dianteira, que tem Quick Release, aqui dentro do quadro, boto no poste e fico de olho. Não tem como. A melhor segurança é você não deixar do lado de fora. E agora vamos falar aqui desta outra bicicleta. Essa é uma bicicleta mountain bike. Aliás, muito boa. Quadro de carbono. Ótimo, excelente. Essa daqui é a minha principal mountain bike cross country. De longe, não é uma bicicleta que eu uso no centro urbano. E de longe, é a bicicleta que você mais vê nos grupos de ciclistas noturnos. E se a pessoa tem uma mountain bike só para pedalar à noite na cidade e não leva essa mountain bike para passear nas trilhas de terra, sinto muito. Essa pessoa fez uma escolha errada. Ela está feliz. A bicicleta é feliz. Mas não é a melhor escolha para você ter uma bicicleta na cidade você pegar uma mountain bike, principalmente uma mountain bike de entrada para você rodar na cidade. E por que isso? Veja bem, o que eu vou falar não se adequa a essa bicicleta que é de boa qualidade. Se bem que essa suspensão aqui para chamar de ruim tem que melhorar, viu? A primeira crítica que eu tenho às mountain bikes para uso em cidade é se a tua cidade não for realmente um puro mountain bike, cheio de obstáculos e buracos, realmente não vale a pena você ter uma bicicleta mountain bike. Ainda mais se ela for de entrada. Por quê? Primeiro, um pneu de cross country, se for bom, ele vai acabar no asfalto. Se for ruim, ele vai comer a sua energia. Você vai pedalar muito mais do que qualquer outra pessoa numa bicicleta de pneu fino. Mas quando eu digo muito mais, é muito mais mesmo. Você vai estar fazendo mais força, gastando mais energia e não vai estar criando com isso conforto e mesmo rendimento. Pois bem, então a bicicleta mountain bike de entrada ela já tem um pneu pesado, com uma câmera pesada, com uma roda pesada e tudo isso no asfalto só vai fazer o quê? Pesar mais no seu rendimento. Outro grande problema das bicicletas tipo mountain bike para o uso urbano é a suspensão. As suspensões que vêm com as bicicletas de entrada, para chamar de lixo, elas têm que melhorar muito. É puro peso. E é peso pesado mesmo. E quanto mais o tempo passa, menos elas funcionam. Então você fica pedalando com um pneu que não é adequado e carregando um peso na frente para ter um amortecimento que também não funciona. Bom, aí você vai me perguntar Ah, mas na minha cidade tem muito buraco, eu gosto de pular valeta, gosto de pular guia. Mesmo assim, se a bicicleta é para centro urbano, prefira a mais simples, sem suspensão e aí nesse caso você pode colocar um pneu mais gordo, sempre liso, estilo 700x42, alguma coisa assim. E na frente você deixa ele um pouquinho mais vazio para poder amortecer a entrada. E atrás você pode encher bem, que com isso você vai ter o quê? Tração. Você vai render melhor. E não vai ficar carregando o peso à toa, que é arrastro de um pneu de mountain bike que custa caro e só segura no asfalto. E você vai ter um menos peso na frente com suspensão porcaria que não funciona e só pesa. E custa dinheiro. Tá gostando? Deixe o seu like, pegue esse link, distribui nas redes, em especial nas salas de zap zap. Voltando ao assunto, eu esqueci de me dizer lá no começo. Eu estou conversando com você, que é uma pessoa esportiva, que gosta de pedalar e que é atlética. Não caia na roubada de comprar uma mountain bike, estilo mountain bike, para a cidade. Vai direto para uma bicicleta mais simples, pneu fino como esta daqui. Dá uma olhada nesse modelo de bicicleta. É a Sense Move. Totalmente rígida, bons freios, pneu gordão, bicicleta simples, barata e funcional para o centro urbano. A mesma coisa com uma calói City Tour. Custa um pouco mais cara, veja só. Não tem suspensão na frente, rígida, muito rápida, excelente para o centro urbano. Se você gosta de pedalar à noite na cidade e só tem uma bicicleta, vai para as trilhas, a minha dica é, troque o pneu quando você estiver usando a bicicleta na cidade. Assim você vai ter muito mais rendimento, não vai gastar o seu pneu de trilha na cidade e vai ter muito mais satisfação no seu pedal urbano. Não tenha preguiça, troque o seu pneu sim. Veja só como é que é fácil aqui nesse card. Agora, se você tem condições de ter duas bicicletas, não vacile. Compre uma simples para a cidade e não economize na sua bicicleta de mountain bike, porque as trilhas ficam muito melhores com uma bicicleta gostosa, boa, no seu tamanho, feita para você. Bom, é isso aí. Não importa se você pedala com uma bicicleta desse tipo ou deste outro tipo aqui. O importante é pedalar. Valeu? Tchau! Tchau!